Outubro Rosa é internacionalmente conhecido como o mês de conscientização do câncer de mama. Não só para nós mulheres, mas também para as cadelas e gatinhas, nós temos que ter esse cuidado. Eu sou a Maria Mancio, médica veterinária, e quero mostrar um pouquinho para vocês como que a gente pode identificar e prevenir esse câncer de mama. Alguns sinais de alerta nós podemos identificar nos pets para levá-los ao médico veterinário. Quando você está vendo que esse animalzinho já está mais apático ou com falta de apetite, vermelhidão, inchaço ou algum tipo de ferida nas mamas, é importante que nós encaminhemos ele para o médico veterinário, que lá vai fazer uma palpação, verificar se precisam de exames ou cirurgias ou até mesmo a quimioterapia caso ele já tenha câncer de mama. No caso da prevenção, nós sempre indicamos a castração, e é um mito dizer que precisa ser esperado o primeiro si. Na verdade, a gente pode fazer o quanto antes para prevenir que esse animal tenha picos hormonais, que é onde a gente pode ter uma maior probabilidade de desenvolvimento desse câncer de mama. Então, você, mamãe de pet que está nos ouvindo, se cuide, e cuide também da sua cadelinha e da sua gatinha. Até a próxima!